Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui e no vídeo de hoje explicaremos tudo sobre o salário e os benefícios dos escriturários do Banco do Brasil. Então se você tem alguma dúvida relacionada aos benefícios desta profissão, de como os mesmos funcionam, fique conosco até o final porque eu vou tirar todas as suas dúvidas referente a este assunto, tudo bem? Eu me chamo Andrade Van, sou formado em pedagogia e te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Temos vídeos aqui sempre relacionados a concursos públicos. Pessoal, estamos aqui também no site do Nova Concursos, que é um site de preparação para concursos públicos. E aqui você encontra tudo o que precisa para ser aprovado neste concurso do Banco do Brasil. Eu vou deixar o link do Nova Concursos aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Aqui neste site você vai encontrar cursos online para este concurso, de acordo ao edital que foi divulgado agora, o edital aberto. O curso online tem todas as informações que você precisa, todas as aulas e ele abrange todas as matérias e também a redação do concurso. Você encontra aqui no Nova Concursos apostilas também com questões, tá bom? Para testar os seus conhecimentos resolvidas as questões, pessoal. E vocês encontram também todos os demais tipos de material, como cronogramas para o concurso, como montar um cronograma, combos também, tudo bem? Tudo isso de forma online, tá pessoal? Então, já entra aqui no link que eu vou deixar na descrição e adquira o material de acordo à sua necessidade. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, falaremos sobre o salário desta profissão de escriturário do Banco do Brasil. O salário inicial desta profissão será de R$ 5.436,00. Só que este valor já está crescido aqui, o auxílio alimentação e também o auxílio da cesta alimentação, tudo bem? A jornada de trabalho será de 30 horas, apenas 30 horas semanal, tá pessoal? Para esta profissão de escriturário. Agora partiremos para os benefícios da profissão. Então, estes funcionários contarão com os seguintes benefícios. Então, participação nos lucros ou resultados, como é que funciona esta participação? Então, todos os bancos, de mês em mês, ou semestralmente, ou anualmente, eles olham quanto que lucrou neste determinado ano. E de acordo com o lucro, se este lucro for maior do que o esperado, maior do que a meta estabelecida, vocês terão participação nestes lucros. Este ano de 2022, pessoal, no primeiro semestre de 2022, o banco bateu um recorde de R$ 14,4 bilhões nos primeiros seis anos de 2022. E deste total aí, pessoal, recebeu, os escriturários recebeu R$ 6.099 e o caixa executivo R$ 6.699. Então, essa participação nos lucros, então teve um bom lucro, né? Então, teve essa participação também para os escriturários. Os escriturários também ganharam uma parte deste dinheiro aí que o banco lucrou nestes primeiros semestres. Então, vamos ver o vale-transporte. De quantos reais é o vale-transporte do Banco do Brasil? Então, o custo deste vale-transporte, pessoal, ele está de hoje, no ano passado, perdão, ele estava de R$ 116,62, isto por mês, todos os meses o banco pagaria esta importância para os escriturários se deslocarem também para os seus locais de trabalho. O auxílio creche, olha aqui esse auxílio creche, qual é o valor do auxílio creche? O banco, pessoal, do Brasil, está com um auxílio creche de R$ 558,00. Isso aqui em 2021, tá? R$ 558,00 o auxílio creche do Banco do Brasil. Então, vai adicionando esses valores aí ao salário, tá? Auxílio com, auxílio a filho com deficiência, quantos reais é isso? Olha, o banco vai passar o auxílio com deficiência no valor de R$ 510,00 aos funcionários que tenham filhos com deficiência, tá? Que exijam cuidados permanentes. Então, se você tem um filho ali com deficiência, se você é um escriturário do Banco do Brasil e tem um filho com deficiência ou vir a ter, né, que precisa de cuidados permanentes, permanentes, o banco ali estará passando este valor de R$ 510,00 para cuidar, né? Este valor também é de 2022, tá, pessoal? Para estar cuidando ali do seu filho. Previdência complementar. Como é que funciona esta previdência complementar? Então, pessoal, a previdência complementar nada mais é do que a possibilitação de você ir acumulando reservas. No decorrer da sua carreira, o banco vai ali tirando uma parte, né, para esta previdência e vai guardando. E no futuro você pode ter a sua aposentadoria e também assegurar pensão, né, aos seus dependentes. Então, o banco já avisa o futuro do servidor. Então, para que você não fique ao léu, né, ali no futuro, na sua família desamparada, você já tem esta previdência complementar para que no final da carreira você também possa adquirir a sua aposentadoria tranquilamente, tudo bem? E acesso aqui a planos de saúde, né, pessoal? Aqui são a planos de saúde, planos médicos e tudo mais. O odontológico, né, básico e aos programas também de educação e capacitação dentro da instituição do Banco do Brasil, tá? Então, você também terá acesso a estes benefícios aí. E por último aqui, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. Nada mais é, pessoal, do que você evoluir dentro da carreira, evoluir dentro do banco. Ou seja, você entrou como escriturário, mas você tem a possibilidade de, no final, atingir um cargo máximo ali dentro do banco. E assim também, né, subir de salário, né? Você entra ali como uma pessoa que está ali de escriturário e no final de sua carreira você estará lá em cima, caso seja esta a sua intenção, né? Lógico que você precisa também passar por cursos ali, né, por essas capacitações, programas de educação dentro do banco, para que assim você venha evoluir dentro desta carreira dentro do Banco do Brasil, tudo bem? E é isso, meus amigos. O vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixa o like aí, tá bom? E não se esqueçam de dar uma olhada aqui nos cursos online, apostilas, nos combos e nos livros aqui que o Novo Concurso te oferece para te ajudar nesta preparação para o concurso do Banco do Brasil. Eu fico por aqui, falou e até o próximo vídeo. Grande abraço, pessoal!